Gente, hoje eu vim aqui, antes de tudo, antes de continuar as atividades do meu canal, de gravar novos vídeos, para agradecer a vocês. O meu canal já foi monetizado. O que isso significa? Que ele atingiu mil inscritos e quatro mil horas de visualizações. Visualizações. Isso é fácil, gente. Não é. É por isso que eu estou agradecendo, porque não é fácil, tá? Você tem um canal aprovado para monetização, por quê? Pelas quatro mil horas e uns mil inscritos. E eu quero agradecer mais ao pessoal que me segue, fora da minha lista de amigos, né? Porque a minha lista de amigos que me seguem no canal é pouca. Se eu fosse só depender dessa lista de amigos, meu canal não seria monetizado, porque não atingiria os mil inscritos, porque amigos a gente tem bastante, né? Só que quando a gente precisa de alguma coisa, né? Só vem a nossa. Então, eu agradeço a vocês, gente, que se inscreveram organicamente no meu canal. O que significa isso? Quem viu o vídeo meu, gostou, se inscreveu, curtiu o vídeo. Gente, é graças a vocês que o meu canal foi monetizado e eu agradeço muito. Isso é uma coisa muito importante para mim, tá? Então, antes de eu gravar novos conteúdos, eu vim agradecer a vocês. E eu vou deixar uma dica para vocês, que depois de muito apanhar, né? Um amigo meu me disse que eu poderia ter feito para conseguir monetizar meu canal mais rápido. Eu não utilizei disso, só que se eu tivesse utilizado meu canal, poderia ter sido monetizado antes. Por quê? Porque o canal não, ele precisa dessas duas coisas, dos mil inscritos e das quatro mil horas. Os mil inscritos eu alcancei faz um tempo, não é agora. Agora eu alcancei as quatro mil horas para vocês verem o tanto que é trabalhoso, tá? E aí, meu amigo me disse que eu poderia ter feito uma coisa que eu vou compartilhar com vocês no próximo vídeo. Então, quem quer também ter seu canal monetizado e já tem os mil inscritos, eu vou ensinar no próximo vídeo, próximo mesmo, tá? Porque eu falo uma coisa e não faço. Vocês atingirem as quatro mil horas, tá bom, gente? Gente, do fundo do meu coração eu agradeço a gratidão que eu tenho pelas quatro mil horas e pelos mil inscritos, inscritos orgânicos. Não comprei inscritos. Eu tava até existindo, gente, pra ser sincero com vocês, do meu canal ser monetizado. Porque a gente que não vai até agências ou a gente que não tem tantos meios de comprar produto caro, pra falar de produto caro, independente do que a gente tá falando. Eu não sou uma pessoa que tô aqui fazendo stand-up comédia, não. Então, eu falo de muitos assuntos no meu canal e mais produtos, né? E eu não tenho produtos caros, eu falo de produtos que todo mundo tem acesso. Então, também é um público mais limitado, não. É um público mais, como que eu falo? É um público mais limitado, digamos assim, porque tem gente que quer saber de produtos caros e eu não tenho condições de comprar. Então, não vai ver meus vídeos. E eu tenho orgulho de dizer que eu tô muito feliz com os meus inscritos. Eu espero e peço a Deus cada vez mais. Espero ter condições de comprar produtos melhores, pra poder falar de produtos melhores. Porque os produtos que eu compro são baratos. Mas, é, então, é os que eu tenho condições, são os que eu falo agora e que muita gente gosta, sabe? São produtos bons, só que eu também quero. Eu quero um produto melhor, pra eu poder falar de um produto melhor. E pra mim ter uma experiência melhor, pra mim passar pra vocês, né? Mas, galera, é isso. Novamente, muito obrigado. E o próximo vídeo eu vou falar pra vocês, se vocês já tiverem os meus inscritos, como que vocês atingem as 4 mil horas, tá bom? Para avaliação do YouTube. E fiquem com Deus, galera. E aí, eu também preciso falar da plástica que eu fiz no meu cabelo. Uma plástica sem formol, que eu também vou falar em algum vídeo, provavelmente no pró. Não, eu não vou dar o próximo, porque eu tenho outros assuntos pra falar. Só que vai ser um vídeo breve, que eu vou falar da plástica que eu tô usando. E eu deixo na descrição pra vocês, tá? Gente, muito obrigado novamente. E Deus abençoe todos. Do fundo do meu coração. Eu agradeço pelos mil inscritos e peço mais. E peço pra que vocês compartilhem esse vídeo, para que mais pessoas vejam e mais pessoas possam me seguir. Tá bom? Meu canal é variado, né? Pra quem sabe, eu falo de produtos de beleza, de produtos que eu vendo. Só que uma vez ou outra, aí eu posto alguma outra coisinha, um acontecimento do meu dia. E eu sou uma pessoa real, eu não sou nenhum blogueiro buscando fama, eu não sou nenhum youtuber buscando fama, não. Eu sou uma pessoa real, assim como você que tá aí, me assistindo. Eu sou uma pessoa como você, que busca sempre o melhor. E é isso que você e eu tem que fazer, buscar sempre o melhor. Porque com a ajuda daquele lá de cima, ó. Nosso grande Deus, a gente consegue tudo o que a gente quer. E se não vim hoje, vem amanhã. Se não vim amanhã, vem depois de amanhã. Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo. Beijo.